Companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, acabei de ouvir agora um apelo do senador Lidberga para que a gente pressione as bancadas de deputados federais e senadores do PT para que não façam alianças para a presidência da Câmara Federal e do Senado com golpistas. Concordo com ele. O momento agora é de ganharmos as ruas e propor à população uma nova visão de fazer política que não pode estar centrada em acordos no Congresso Nacional. Bem porque será no Congresso Nacional que os direitos dos trabalhadores estarão sendo desrespeitados se não tivermos um movimento de rua muito forte. Ora, nesse momento o PT faz um conchavo e ajuda a eleger alguém do DEM, alguém do PSDB, do PMDB golpista para presidir essa casa. Com que cara nós vamos dizer aos trabalhadores que nós queremos mudar? O senador Lundberg está completamente certo. Não é um pequeno espaço agora na mesa do Senado da Câmara, e eu digo que é pequeno porque sei como parlamentar que equivale a presidência de cada uma dessas casas. Não é este espaço que vai nos garantir a resistência para que a gente barre as medidas contra os trabalhadores e o povo que estarão sendo votados no Congresso Nacional. Nós vamos dar aval a quem fará uma pauta antitrabalhador, que a nossa bancada tenha juízo. É incorreto que a gente não aprenda com os erros do passado. E foi equivocado que nós fizéssemos alianças que não nos dessem sustentação popular. A aliança agora é com o povo nas ruas. A nossa bancada de deputados federais e senadores tenha mais juízo do que a direção nacional do PT, que sinceramente acho que já caiu numa espécie de comodidade que não nos levará a virar essa conjuntura como é necessário fazer.